Eu queria fazer uma menção especial aqui à Regina Meyer, pela imensa ajuda que ela nos deu na montagem dos vários seminários desse ciclo. Não sei onde é que está a Regina. Regina, realmente obrigado aqui pela tua orientação e pela tua generosidade. E eu vou passar a palavra para os palestrantes, uma brevíssima apresentação, já na ordem dos trabalhos, começando pelo Frederico Bussinger, conhecido de vocês todos aqui, tenho uma imensa experiência no setor público, foi secretário-geral do Ministério dos Transportes, ocupou posições importantes aqui no Estado de São Paulo. Enfim, eu me dispenso de detalhar a biografia dele, por extensa que é. Ricardo Toledo Silva, que é professor da FAO, também um especialista na área de recursos hídricos, falará em seguida, ambos por 20 minutos. E a gente conclui esta fase aqui das exposições com o Joaquim Monteiro de Carvalho, que é superintendente de conservação da Prefeitura do município do Rio de Janeiro. Algum equívoco que eu tenha cometido? Luana me olhou com uma cara de que faltou algo, alguma correção. Faça agora ou cálice para todos sempre. E eu te elevei a sua... Ah, não, tudo bem. Então está bem. Errei o cargo subsecretário de conservação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, isso posto, eu passo a palavra ao Federico Rucinja para uma exposição de 20 minutos. Obrigado.